Eu me chamo Celie Weber Matei, sou casada, tenho três filhos e trabalho na empresa da família Sebentes Weber em Cochilha. Trabalho há 35 anos na empresa e entrei na função de responsabilidade técnica administrativa e estou até hoje na empresa. Da história dos antigos, as mulheres realmente elas ficavam sem nada, né? Ela casava ou ela ficava na família solteira e também acabava sem nada, né? Ou ela casava e teria que depender do marido, né? Não participava da herança, sempre dava-se um jeito de que a mulher... E eu acho que isso nos incentivou, eu e a minha irmã, a lutar por isso, né? Para mostrar que tu faz parte da família, que tu tem direito, tem deveres, direitos e que isso é possível. Um pouco dessa força da minha mãe, porque ela dentro, ela sempre colaborou muito com o meu pai, ajudou muito ele na parte da gestão, de verificar papéis e também ela sempre produziu muita coisa dentro da chácara. Mas ao mesmo tempo, eu acho assim, que ela não, ela tinha todo esse potencial, mas em função da educação dela era submissa, né? E eu como sou uma pessoa pessoa que já tinha essa visão da submissão e que eu sou mais inquieta, eu por mais que eu tenha casado e meu marido tenha um pouco dessa cultura, eu reagi, né? Eu lutei, acho que tem que lutar muito mesmo. Tem que ter bastante força. Tem cursos técnicos dentro da nossa empresa, tem bastante já na parte de desenvolvimento, parte técnica, trabalho. Mas eu estou cada vez, assim, lutando mais para que tenha a parte do desenvolvimento humano. Eu acredito que o funcionário se desenvolve, ele leva para o desenvolvimento familiar e a família desenvolve o filho e o filho e todo mundo desenvolve a comunidade. Puxar as mulheres para o desenvolvimento, assim, meter a cara, conversar, trazer palestrante, fazer eventos para o desenvolvimento das pessoas e desenvolver seu olhar, é que você pode fazer diferente. Eu acredito que quando todos se desenvolvam, o negócio também se desenvolve. Mais alegria, mais contentamento, mais felicidade, pensa assim, né?